Tá, vamos, 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 vem. Bora, bora. Ó, ó, de novo, ó. Já começou e já atrapassa ali, ó. Cara, e eu faço ali, e eu faço, e não acontece a mesma coisa, entendeu? Acho que eu tenho algum dom aí com essa lança, velho. Cara, ele cancela todos os golpes do cara, ele cancela a calça básica, ó. Olha só, cara, não tá pegando. Olha só, não, cara, não tá pegando, sai daí, doido. Sai, ai. Olha só, cara, não pega ele. Ô, ele chega assim, ele tipo, acerta a lança, tipo, uns dois metros longe ali, ó. Ó, tem hora que acerta ali, ó, tem hora que tá acertando, mas tem hora que não toca, o cara não toca, ele faz a lança do lado, ó. Tava pegando aonde aquela lança? Foi que tu conseguiu pegar, louco. Tô pegando a minha sombra ali, que aceitou? Agora não foi. Ó. E aí E aí Tô, gente, ó, com muito bacana aí, ó, ó. Ó, ó. Ó, vim aqui, ó. 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 Nossa, mas a tua vida recupera muito mais rápido do que a minha. Tu tá com 4 de vitalidade, né? É, deixa eu ver. É, quase 5. 47. Por isso que ela recupera bem mais rápido do que a minha. Nossa, peraí que a minha ser, chegou o meu bagulho aqui rapidinho. Parei, 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 parei. Chegou ali, encomenda ele pra mim. Já vai! Rapidinho. Já vai! Só achando ele pra achar. O cara vai vir aqui na arena, né? Não, não vou não. Acabei de agora que eu tô acabando de mexer no meu boteco aqui, rapaz. Ai, ficou top, hein? O que? Acabei de abrir, ué. Acabei de abrir o botecão, maravilhoso. Moedas de prata e moedas de ouro. Hum? Beleza. 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 VVP ad-in. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu fiz ali a sequenciazinha, o primeiro golpe não levou dano, o segundo que ele levou. Tchau, tchau. Já era, não tem mais o que fazer. Nossa, mas não tem cara, isso aqui não é normal. Isso aqui é pior que o noob, pelo menos tu vê que o noob acertando na lança e você iria e ele não acerta. O guia, pra tu ter ideia, o guia, pra tu ter ideia, o guia, pra tu ter ideia, o 80% das lançadas que ele dá, ele não te acerta e tu leva dano. Como se ele estivesse te acertando. Vamos gerir o Ebert, aí sim. Nossa. Nossa. Olha só. Olha só. Uma acertou, uma acertou, uma acertou e as outras duas, tipo, contou o dano, mas não tinha nem acertado. Olha só. Olha só. Ó, de novo. Ó, de novo, não aceitou, aceitou lá do chão, lá do lado Ó, aceitei dois golpes, o primeiro contou deu dano e o segundo não levou dano E os dois se acertaram em você Nossa, que massa isso Ó, nossa, ó, duas vezes de novo ali, ó Olha só, de novo, de novo, e ele não tá me acertando Ó, nossa, ó Ó, nossa Voltou pra lança Olha, o Herbert não aguenta Nossa, olha que demais, não tá me acertando e eu tô levando De novo De novo Ela me acertou e eu levei Tá me acertando e eu levei Não pode ser, é coisa de internet, cara, que nem os caras fazem lá pra poder rolar aí, ó Ó, ó, de novo, ó, olha só, ó, não tá aceitando Que demais isso Tá bom assim Mano, essa frase é antiga É, que demais isso É, que demais isso É, que demais isso Aceito, de novo, de novo Eu vou morrer a qualquer instante que eu morro É foda morrer Pô, o bagulho bugado desse jeito O Gui agora já mete lança pra tudo que é lado Sabe que tá bugando? Ah Vamos lá. Ah, morri. Morri. Nem tenho o que fazer mais. Cara, não tem como.